A apreensão foi em um prédio na Travessa Frei Deodato, bem no centro de Francisco Beltrão, ao lado da concatedral Nossa Senhora da Glória. A polícia militar foi acionada pelo proprietário do apartamento. Segundo ele, havia alugado o imóvel há sete meses e agora o locatário teria devolvido as chaves. Quando foi fazer a vistoria, encontrou em um quarto trancado um verdadeiro arsenal. Um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380, uma pistola calibre .9mm, uma espingarda calibre .12, uma carabina calibre .32, uma arma artesanal calibre .22 e um coldre de tecido. Também foram encontradas munições intactas, 40 munições calibre .12, 6 calibre .40, 73 calibre .22, 48 munições calibre .38, 84 munições calibre .380, 32 calibre .9mm, 3 munições calibre .32. A polícia também encontrou em um dos quartos resquícios de cocaína e duas balanças. Tudo foi entregue na delegacia do município. A polícia agora investiga quem seria o proprietário das armas.